Começando pela morte do demônio, cara, esse aí eu não tive a menor vontade de ver, até porque eu nem vi o trailer, então assim, eu não tava afim de ver, cara, foi um erro terrível não ter visto esse filme. Ele é o Evil Dead, pra quem não sabe aí, já é o, sei lá, quarto, quinto filme, já nem lembro mais quantos filmes que saíram aí no total de Evil Dead, mas esse aqui, olha, eu não sei se é o melhor, mas é muito bom, cara, muito bom mesmo. Aqui a capa já resume tudo, tá? A gente tem essa família, a mãe e os filhos, e tem a irmã dela também, tá? Só que não tá na capa aqui, né? Aí os filhos estão lá, foram num lugar lá, que eu já nem lembro mais onde é que eles foram, e quando eles estão voltando no estacionamento, eles caem num buraco lá, abre-se, dá um terremoto, e eles caem num buraco, eles encontram um livro, o Necronomicron. Quem conhece essa franquia sabe bem o que é esse livro, né? Resumindo, é tipo um livro da morte, é um livro maldito que tu não pode ler nada dele, o bom é nem abrir, né? Pra abrir já tem que fazer um esquema pra ele abrir, né? Eu vou tentar aqui não falar algumas coisas pra vocês pegarem as surpresas aí. Pra quem nunca viu Evil Dead, pode assistir de boa, porque esse aqui vai ser um pontapé pra vocês querem ver todos, porque os filmes são bons, cara, são bons. Não me lembro de nenhum, assim, os primeiros lá de muito tempo atrás, eles são meio comédia, assim, mas são bons também. Agora esse aqui é bem mais sério. O que acontece? As crianças acabam lendo ali o livro, né? Fazendo a cagada. O filho, né? Aí ele lê ali a... Uma das... Se não me engano é Mamon, não lembro agora. Acho que é Mamon, o nome do demônio. E aí acaba entrando na mãe deles, que tá bem na frente quando tá ali pra... Quando o demônio tá entrando, ele vai saindo, né? Lá do estacionamento, vai indo e pá, entra na mãe deles. Aí ela entra dentro de casa, fica todo esquisito. Cara, esse filme tem... Ele tem uma atmosfera muito boa. Porque fica a mãe deles. Entra lá e eles ficam falando com ela. Ah, mãe, não sei o que, o terremoto, e não sei o que, e tal. E ela fica séria, sabe? Aí quando vê, ela começa a fazer essas caretas aqui. Meu amigo. Esse filme me surpreendeu de uma forma que eu fiquei de queixo caído, cara. Aí quando eles começam a brigar ali com a mãe dele, que é os primeiros momentos do filme, eles acabam prendendo ela no corredor. Ali que tem uma cena, cara, que foi genial. A gente vê o terror acontecendo, né? A matança que ela faz através de um olho mágico. Então a gente fica com aquela visão ali limitada do olho mágico. E ela vai passando pro lado. Mata um, mata outro. Mano... O filme me ganhou só por causa dessa cena ali, que eu achei bem... Bem diferenciada. Não lembro de ter visto algo parecido. Não pelos últimos tempos aí. Então ele é um filme raiz. E que, cara, tem uma sangueira, tem... Meu Deus do céu. Então não para só... Assim, pra dar um spoiler fraco, não para só na mãe. O esquema da possessão, tá? Não para só nela. Só pra dizer isso aí. E chega uma hora que dá um banho de... Literalmente um banho de sangue. Tudo se enche de sangue. Cara, o cara é meio pirado. O cara que fez esse filme, não sei se é homem, mulher, não sei quem. Mas a pessoa que fez isso é meio piradão, cara. E o final do filme, eu, pelo menos, achei genial. Aparece um monstro. Eu não vou dizer como ele é criado. Mas a forma que ele é criado, pra mim, foi genial. A forma até como ele anda é genial. E aí tem a cena da motosserra. Tem... Cara, é simplesmente a receita Evil Dead passada pra 2023. Com efeitos top. Eu adorei esse filme. Eu, cara, eu tenho uma coisa que eu gosto bastante. Se vocês tiverem filmes pra me pedir, me pagar, me indicar, seja o que for. Eu gosto bastante de filmes que ficam presos em um lugar só. Eu acho legal isso. Já vi diversos filmes, assim, que fica... Que nem o filme pôr um fio e o cara fica o tempo inteiro na cabine telefônica. Também quero trazer pra vocês aqui. Só que é bem curtinho o filme, mas é muito bom. Já vi 300 vezes aí. E eu acho muito legal quando uma pessoa consegue fazer um filme bom num cenário só. É o que acontece. Só fica no prédio. E eu adoro isso. Não sei porquê, mas é uma coisa que eu tenho comigo que eu adoro filmes assim. Então vamos...